Preste atenção pra não perder aí a... Eita, meu Deus! A gente... Ai, mensagem do gerente... É, só sinto reunião... Todos budem que é tenciosamente as treitoras, ok. Vou enviar pra galera. Certo. Tá enviado, agora vamos todos esperar a reunião. Três horas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Como que é essa reunião? Porque a nossa presidente pediu, solicitou e pode entrar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É uma quarta reunião pra comunicar vocês. E hoje, vamos chamar a promoção aqui da empresa. E como a nossa política aqui é bem amigável, eu quero que todos saibam e compartilhem dessa... Essa promoção, né? Dessa conquista dessa pessoa. É só fazer um curso no final seguinte, são todos aqui. Sim. E todos que foram receber o e-mail. Sim. Só vou olhar... É... Analisamos aqui na empresa, nós temos, né? Nossa gestão de RH. E nós ali, nós analisamos também o comportamento psicológico, o artigo funcionário. Você sabe que você tem uma coisa importante aqui, né? De comunicação com os nossos colaboradores e o nosso público exterior. Então, é com grande alegria que eu anuncio e por todos os motivos que essa pessoa tem que mostrar pelo serviço. E a Jéssica passará agora o cargo de subgerente que está... Olha abaixo, o cargo que está com o gerente. Beijo por ele. E eu queria que todos que pudessem também carabentuar ela. E... Informar que a gente também é fechamento. Ok? Obrigada a todos da retenção pelo momento de estar aqui comigo. E é isso aí. As informações... Vou passar para o gerente... Passa para você. Ok. Obrigada. Obrigada. Com a gente eu vou passar aqui. Um espaço... Eu dico da minha vida... Mas achei que seja conhecida e só o tipo. É uma coisa orgulhosa. Com forma a passar. Acho que é um lugar. Acabou pessoal. Acabou pessoal. Aplausos